Agora, o que ele disser, ele tem que provar. Isso faz parte, né? Inclusive, tem mais uma matéria também do G1 que eu vou puxar aqui, mas o César Bittencourt, que é o advogado dele, já havia dito antes, vocês lembram logo que ele começou a vazar, enfim, dizendo que ele ia dizer tudo, mas ele disse nessa matéria do G1 de novo que ele vai responder tudo o que for perguntado, inclusive sobre Jair Bolsonaro. E a gente tem aspas aqui do César dizendo ao G1, não se trata de incriminar A ou B, ele vai contar todos os fatos que viveu com Bolsonaro, que lhe perguntarem. Quem vai decidir se é crime são as autoridades. Aí tem aspas de novo que ele diz o seguinte, Cid era um assessor, um faz-tudo de Bolsonaro, que o mandava, abre aspas, resolver as coisas. Você lembra, senhorzinho Malta, isso é a fala do advogado dele agora, recente, tá? Então era assim, vai lá e resolve. Ele fazia o que mandava. Então, mais uma vez, o advogado dele está dizendo que ele vai dizer tudo o que for perguntado e que a justiça é que vai determinar se A ou B é culpado ou não. Agora, o que ele disser, ele tem que provar. É, Vivi, uma das questões que envolvem a colaboração premiada, chamada aí de delação premiada, é justamente o fato da pessoa que está colaborando, né, com as investigações e com o próprio judiciário, por vezes, ela abre mão do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Então, de fato, um dos requisitos para que a delação, ela seja homologada, né, e tenha validade, é ele abrir mão do direito de silêncio. Então, a partir de agora, precisa responder absolutamente tudo o que lhe for perguntado, né, porque isso é um requisito da própria delação, e vai precisar indicar todos os autores dos delitos, né, eventualmente dos supostos delitos aí que estão em investigação, e toda essa organização, inclusive, no que diz respeito à hierarquia. Então, nos seus próximos depoimentos, Mauro Cid vai ter que responder a todas as perguntas da Polícia Federal, sem pestanejar, né, não pode mais invocar ali a garantia constitucional de permanecer em silêncio, sem que isso tenha algum prejuízo para ele, porque é um dos requisitos da delação. E mais do que isso, Vivi, eu acho que é um ponto fundamental que difere essa delação, da delação que era feita ali nos porões da Lava Jato, porque, de fato, nesse caso, uma das questões é que ele não só vai falar, mas ele tem que apresentar elementos de prova para confirmar absolutamente tudo o que ele está relatando. Então, ele precisa abrir mão do silêncio, precisa responder todas as perguntas, precisa indicar todos os partícipes dos eventuais delitos, e precisa comprovar isso de alguma maneira. Claro que a PF, ela já tem vários elementos de prova, tem ali os e-mails, tem conversas de WhatsApp, e aí ele pode indicar tanto nessa documentação, que já está no inquérito policial, demonstrando ali a veracidade das suas delegações, mas também levar outros elementos de prova, confirmando ali o que ele está delatando. E a gente tem pelo menos três núcleos de investigação que dizem respeito aos atos antidemocráticos, os roteiros do golpe, a gente não pode esquecer da minuta do golpe, a questão da falsificação das carteiras de vacinação, e também a questão das joias. Então, nesses três núcleos, pelo menos, Mauro Cid vai ter que identificar cada um dos autores, dos partícipes, e levar também elementos que comprovem suas alegações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL